Tem um ditado assim, quando você perguntar a um piloto por que ele começou a voar, sente-se e se prepare para ouvir uma história de amor. E que amor! Em 23 de outubro de 1906, Santos Dumont foi o primeiro aviador a decolar por meios próprios. O seu 14 bis voou a uma distância de 60 metros e a uma altura de apenas 3 metros do chão. 59 anos depois, o Lockheed SR-71 e os seus aviadores já voavam a 3.900 km por hora, 21 quilômetros acima da superfície da terra. Esse salto só foi possível pela coragem de cada pioneiro. E todos os dias, milhares de pilotos estão longe das suas famílias para deixar você mais perto da sua. Com aviões e músicas, parabeniza todos os aviadores neste dia 23 de outubro. Saudações aeronáuticas! Saudações aeronáuticas! Saudações aeronáuticas! Saudações aeronáuticas! Obrigado.